E aqui estamos começando mais um vídeo diretamente da Argentina, de um lugarzinho chamado Vija Vil. No meio de uma estrada de show. É, estamos aqui parados nesse momento, tem um desmoronamento aqui na estrada e nós estamos tentando chegar a um lugar que também eu acredito que pouca gente já ouviu falar aí no Brasil. Essa Vija Vila onde a gente estava, a gente estava em umas termas até hoje pela manhã e agora nós estamos indo para outro local chamado El Penhon. Um local que a gente até pouco tempo não tinha ouvido falar também. Então a gente quer mostrar um pouco dessa parte da Argentina, norte da Argentina aqui, onde estamos, para que chegue mais longe essas localidades aqui que são bem pouco conhecidas, eu acho, pelos brasileiros. A gente está na província de Catamarca, na região mais ao norte da Argentina, não tão ao norte ainda. E vamos fazer uns passeios lá em El Penhon, tem vários, mas a gente vai fazer talvez um ou dois e vamos mostrar tudo nesse vídeo aqui. E o visual é muito diferente, né? É, a gente está no meio das montanhas, um local bem árido, seco assim, né? É uma paisagem diferente, tem muitos cactos, né? Que eles chamam de Cardones aqui, é o nome desses cactos gigantes que tem aqui. E agora a gente está aqui tomando um cafezinho, aproveitando que estamos parados aqui. Vamos tomar um café enquanto a estrada não é liberada, esperamos que não demore muito. Mas, assim que liberar, a gente segue nossa viagem, provavelmente a gente leva umas duas horas, são 130 e poucos quilômetros, mas tem uma parte de rípio. Nos falaram que é só 10 quilômetros, que é uma estrada em construção, né? É, então talvez até não leve tanto tempo. E depois está já asfalto, então acho que talvez não seja tanto. É, tomara que não. Então é isso, sigam aí nos acompanhando e a gente vai contando um pouquinho das nossas aventuras aqui pela América do Sul. Na Argentina agora, para quem está chegando agora no canal, eu sou o Léo. Eu sou a Ana. E a gente vive aqui, nesse motorhome aqui. Essa é a nossa casa. É uma casa nova, a gente comprou faz pouco tempo, mas a gente já vive em motorhome desde 2021, quando nós nos aposentamos e decidimos viver a vida viajando. Então a gente tem feito isso nos últimos quase três anos já, né? Setembro vai fazer três anos que a gente está fazendo isso. A gente está viajando aí pelo Brasil, muito mais pelo Brasil. Mas o ano passado a gente já foi para o Uruguai, Argentina, Chile, e esse ano a gente quer fazer outros países da América do Sul. Então a gente está em constante viagem. Esse motorhome a gente mandou fazer há pouco tempo. Quem quiser saber um pouco mais dessa história, os vídeos... Tem um tour também, né? Do nosso motorhome. Tem um tour, vou deixar o card por aqui também. E no ano passado a gente fez uma aventura meio maluca, enquanto a gente estava esperando esse motorhome ficar pronto. Nós montamos uma Spin, um mini motorhome numa Spin. E fizemos 16 mil quilômetros pelo Brasil. Fomos à telha de Marajó e foi uma aventura diferente, né? Inesquecível. Inesquecível. Foi muito legal. Foi muito bacana. A gente passou um pouquinho de trabalho, porque a gente estava acostumado a viajar com o motorhome, né? E claro, viajar num carro é bem diferente. Mas foi uma experiência interessante. Valeu muito. Muita pena. Ué, valeu muito a pena e a gente não se arrepende de nada. E agora estamos de volta, né? Num motorhome, numa casa maior, né? Como a gente chama, né? Com mais conforto, claro. Muito mais conforto. Vai ficar muito melhor, né? Então a gente está bem feliz aí de ter escolhido esse estilo de vida. E esperamos continuar assim até que a gente resolva mudar. Mas por enquanto está muito bom. Seguimos explorando aí a Argentina e a América Latina. Vamos esperar agora que a estrada libere para a gente poder seguir viagem. E agora liberaram aqui a estrada. Houve um desmoronamento. Não sei se foi essa noite, quando é que foi. A gente ficou parado, eu acho que em torno de uns 40 minutos, talvez, né? Até que liberasse a estrada aqui para a gente seguir. Nossa, olha as pedras aí. Nossa, olha o tamanho do desmoronamento. Direto. Dá medo até de passar perto. Estão, acho que asfaltando essa estrada, mas... Nossa, olha lá embaixo, é alto pra caramba. Ali o tamanho da pedra, parece que caiu. Meu, olha aqui o tamanho das pedras que caiu. É, teve um belo desmoronamento mesmo por aqui. Enfim, passou, foi liberado e seguimos. Parece que são 10 quilômetros, mais ou menos, que ainda está em construção. E depois já está asfaltado o restante do trajeto. Agora tínhamos que fazer uma parada aqui na beira da estrada para admirar uma duna gigantesca que tem aqui. Vários carros param por aqui para tirar fotos, subir na duna. O lugar é incrível. Olha, eu acho que no vídeo não dá para ter noção, mas lá o topo dessa duna aqui é muito alto. O lugar é espetacular aqui na beira dessa estrada aqui que vai para Eupenhol. E olha só o bando de vicunhas, eu acredito que seja. Elas são parecidas com os guanacos, só que são um pouco menores e não tem a cara preta que nem tem o guanaco. Mas são bem parecidas. Estão numa... Nossa, e é muito. Tem várias. Olha esse visual. Incrível. 200 metros, chegaremos ao destino. 200 metros, chegaremos ao destino. Estamos aqui nessa cidadezinha de El Penhão, Portal de las Parinas. Seja lá o que for isso. Olha que lugarzinho, gente. Aqui tem um hotel, restaurante. É muito pitoresco, né? É, um lugarzinho bem diferente. Aqui eu acho que a gente chega, que deve ser a pracinha central. Chegamos. Chegamos, chegamos. Pracinha central aqui. Aqui que deve se concentrar. Aqui, polícia de Catamarca. Vamos parar por aqui, eu acho, né? Vamos parar e tentar descobrir alguma coisa, né? Paramos numa agência ali que os nossos amigos aí já fizeram um passeio aqui pra fazer esse campo de piedra pômes. Passeio pra lá dura umas 4, 5 horas e custa 120 mil pesos. O que hoje dá o quê? 612, né? 612 reais. É caro, né? E não consegue compartilhar caminhonete. É, esse valor pra nós dois, né? Bem caro. Eles disseram que tinham pago, eu acho que 100 mil pesos. Na época ainda, eu acho que a cotação tava melhor. Eu acho que dava pra dividir a caminhonete. É, sei lá. Então, vamos tentar ver se a gente consegue uma outra agência aqui, se tem um passeio mais barato. Por enquanto, tamo achando bem caro. E tem um outro passeio que eles fizeram também, que é do Vulcão Galã, que aí é 150 mil pesos. Aí dá, sei lá, 700 reais, 700 e pouco. Estamos chegando numa outra pracinha aqui, vamos ver se a gente acha alguma outra agência aqui. Bom, já fizemos alguns contatos por aqui e não conseguimos ainda fazer um passeio compartilhado. Estão só contratando um veículo só pra nós, né? O que a gente não gostaria porque sai muito caro. Esse passeio da Pedra Pomes, ele sai 120, eu acho, 120 mil. Então, se a gente conseguir compartilhar, sai por 60 mil. E tem o outro, que é o Vulcão Galã, que sai 160 mil. Compartilhando sai pela metade do preço, não, 80 mil. Então, a gente deixou, falou aqui com um rapaz de uma hospedaria aqui e ele colocou num grupo pra ver se vai surgir alguém que queira compartilhar conosco. Então, estamos aguardando. Agora a gente vai fazer um almocinho aqui. Bom, porque aqui não tem nada. Tá tudo fechado, esse horário de siesta agora, não tem nada aberto. E é um vilarejo minúsculo. Nossa, é um povoadinho assim, não tem calçamento, não tem nada. Não tem muita coisa, né? Não tem estrutura, né? Então, a gente vai, vamos comer aqui e vamos ficar aguardando agora pra ver se a gente consegue um local, uma agência aí que faça esse passeio compartilhado. Deixa eu mostrar o improviso aqui da Ana, aqui ó. Se puxou na cozinha aí, Branca. Ah, mas aqui tem legumes sorteados que tinha feito outro dia. Tinha um bife passado aqui com cebola que a gente tinha feito. Agora tinha quatro ovos sobrando ainda ali. Foi o que saiu aqui, mas olha, tá bonito, hein? Vamos ver se tá bom. Vamos comer então. E enquanto isso a gente aguarda aqui as respostas pra ver se vai sair o tal do passeio, né? Pra tomar. Tomar, vamos ver se deu certo. E agora acabamos de fechar o primeiro passeio pra amanhã, que é o passeio do vulcão Galã. O vulcão Galã. É, a gente vai fazer pela parte da manhã, a princípio com os argentinos aqui, porque assim, os passeios aqui a gente pode fazer compartilhado, né? Eu já falei, né? Então sai metade do preço. E aí a gente conseguiu esse casal de argentinos aí que vão fazer também. A gente tinha pensado até fazer já dois passeios amanhã, tipo, acabar e já se tocar no outro dia. Mas como começaram a falar, que dizem que a parte da manhã é melhor de fazer, a tarde sempre tem muito vento, realmente tá uma ventania, né? É, dois motivos, né? Um seria essa questão do vento, que diz que tem mais vento à tarde, aí lá no campo de pedra pômes, esse aí teria muito vento. E o outro que é muito cansativo. Isso que a função de altitude às vezes pega, começa meio a se sentir mal, então não vale a pena. Bom, e aí nesse meio tempo, enquanto a gente tava fechando aqui o negócio do passeio pra amanhã, do vulcão... Fechando já, já fechado. É, já tinha fechado. Aí chegou uns brasileiros aqui. É, e aí querem fazer os mesmos passeios que nós. Só que, como a gente já tinha fechado o primeiro passeio, acabamos fechando o segundo pra daqui a dois dias. Então hoje é domingo, nós vamos fazer na terça com eles. Aí o pedra pômes pela manhã, que dizem que é melhor horário. Aí eles tão tentando conseguir um outro casal pra fazer o vulcão galã, porque aí a gente consegue fazer junto com eles também. Aí, né, se surgir um outro interessado no vulcão galã, faz com os argentinos e nós fazemos com eles. Então vamos ver o que que vai dar. Vai ter fechado, eu acho. É, mas é legal encontrar brasileiro aqui, né? A gente começa a sentir falta, até de ouvir a nossa língua, né? É, e eles também já estavam sentindo também. Já estavam, eles estão sentindo bastante. A gente teve a escutada, disse que viu que era brasileiro, descobriu que é coisa boa. Vamos ver um português. Então, vamos ver, agora a noite talvez a gente faça alguma coisa junto, sair jantar junto em algum lugar, ou faz alguma coisa aqui mesmo, não sei. Aí vamos ver o que a gente faz. Mas seguimos por aqui ainda. Uma coisa legal que a agência que a gente fechou ali, conseguimos pra deixar o motorhomem na frente da agência. Aí eles conseguiram luz, que vai ser bom pra gente dar uma carga nas baterias, né? Como nossas baterias são muito grandes, só as placas solares não estão sendo suficientes pra carregar, completar a carga, né? Então vai ser bom pra gente encher elas, deixar no 100%. Não tá fazendo falta, né? Tá dando muito tranquilo tudo. Elas chegam a 50%, voltam aos 80% e assim nós estamos nessa faixa aí, né? Então tá ok. Mas se a gente conseguir deixar lá no 100% a gente fica mais tranquilo. E conseguem água também. Então vamos ficar bem ali. Vamos ficar aqui hoje de noite. E amanhã de noite. E amanhã de noite. Então depois da, na terça-feira, quando a gente fizer o passeio da Pelo Apomes... A gente já segue e viaja depois. Seguimos de novo. Então vai ser dois dias bem intensos, pelo menos pela parte da manhã, né? Mostrar um pouquinho mais da vilinha. Ficamos duas ou três horas lá em frente daquele mercadinho. E parece que só vai abrir às oito da noite. Nossa, não é fácil aqui. Olha essa lua aí, ó. Daqui a uns dias, ou amanhã depois, é lua cheia. Esse lugarzinho aí é... Devagar aqui. Estradas de terra, poeira e ventos tem bastante. O nosso jantar hoje é de comemoração dos 31 anos. Teve... A gente teve visita, hein, Tio? Tevemos visita, olha aí, ó. Olha aí. Conhecemos aqui a Aline e o Cris, por acaso, aqui em... Os brasileiros perdiam. Eu perdiam. Mas foi muito legal conhecê-los aqui. Batemos altos papos sobre viagens. São apaixonados por viagens que nem a gente. Então tá um papo muito legal. Fizemos um... Um jantar. Um jantar aí. Trouxeram as empanadas. Fizemos uma carninha, enfim. Foi muito legal. Obrigado, gente, aí pela companhia, pelos papos. E a gente vai se encontrar mais pra frente, então. Não, a gente ainda tem um passeio pra fazer daqui a dois dias. É, estamos juntos pra fazer. Terça-feira, vamos ver o... Pedra Pomes, junto. Pedra Pomes. Isso, junto. Então tomara que amanhã desse certo, mas acho que já não fechou, né, o passeio pra amanhã. Não, não saiu, não. Pra amanhã, não. Mas enfim. Então é isso. Terça-feira, estamos juntos de novo, fazendo passeio. É, amanhã de noite a gente faz uma junção de novo. Então é isso, gente. Valeu. Obrigadão. Valeu. Valeu, valeu. E aí, bom dia. Bom dia. Mais um dia agora acordando aqui, mais um dia em Eupenhol. Estamos aqui na província de Catamarca, na Argentina, e vamos hoje por um passeio até um vulcão. Um vulcão galã, que tem aí cerca de 4.800 metros. No outro dia a gente foi num outro vulcão aí. E também mais ou menos nessa altitude deu pra sentir um pouquinho, uma tortura, um enjôzinho, né. Vamos ver como é que vai ser hoje. Então vamos lá, vamos partir pra essa aventura aí que a gente vai entrar até dentro da cratera do vulcão. Então vai ser um passeio incrível aí. Bora lá. Esse passeio de hoje a gente vai fazer com essa agência de turismo aqui. Ficar aqui bem na entrada ali, Eupenhol. Quando a gente chega, a gente chega nessa praça aqui, ó. Nessa pracinha. Tem lá de cima. Então chegando aqui, ó. Só fazer essa volta. É a primeira empresa aqui. Essa é Jun Sai Excursiones 4x4. Nós vamos naquela caminhonete ali. A caminhonete está bem limpinha. Bem... Tudo bem preparado, né. A gente viu o pessoal lavando as caminhonetes ontem. Calibrando pneu hoje pela manhã. Enfim, bem profissional a empresa aqui. Então a gente recomenda. Temos a nossa primeira parada aqui no Mirador. Eu vi aqui na parte de baixo ali, do lado esquerdo da estrada ali, é argila, eu acho que é. É um barco, né. É um barco. É um barco. É um barco aqui pra ir no banheiro. Depois do chimarrão é hora de descarregar a água. E a partir desse ponto do vídeo aqui nós tivemos algum problema com som. Alguma coisa técnica ou barbeiragem minha mesmo. Mas aqui a gente chegou numa lagoa onde tinham centenas de parinas, né. Que é aquela ave que eu mostrei a figura no início do vídeo, quando a gente estava chegando em Eupenhon. É uma espécie de flamingo, da mesma família dos flamingos. Aqui nós chegamos numa região alta, já nas imediações, ou dentro do vulcão Galã. Ali a gente vê a parte mais baixa, onde é a cratera. Não é uma cratera daquela típica de vulcão, né, que a gente costuma ver nas imagens de vulcões, né. Ela é meio dispersa, assim. Bom, como eu disse antes, por problemas técnicos, pra não dizer outra coisa, né. O som da maioria dos vídeos que nós gravamos hoje não saiu. Então, vou tentar explicar um pouquinho. Aqui a gente chegou no ponto alto desse passeio, que são um lugar chamado Fumarolas. Que a gente está dentro do que foi a cratera do vulcão. Que eles falam que hoje chamam de caldeira. E é um local onde brota água fervendo do solo, né. Ela não está exatamente fervendo, mas está a 85 graus de temperatura. Borbulhando ali. E a gente consegue ver um riozinho, assim, com vapor, né, saindo da água. Então, é uma cena bem interessante de ver. A gente gostou bastante desse ponto do passeio. É um local que chamou bastante atenção. São chamadas de fumarolas. Água brotando da terra, hein. Fervendo, quase fervendo, né. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, chegamos no nosso passeio. Chegamos, acho que era duas e pouco, né. Tá. Agora já comemos alguma coisa que a gente chegou com fome. A gente não tinha tomado café, né. É, não tomamos café. Deixa aqui, fica melhor um pouquinho. E, assim, eu não achei, assim, que foi tão legal o esse passeio. A paisagem é muito bonita. Tem todo um apelo, assim, né, do cenário e coisa. Mas, a gente já vem no caminho olhando esse cenário o tempo inteiro. Então, não muda muita coisa. Eu achei isso. Teve um ponto alto ali, que é aquela parte ali que a gente... As fumarolas ali, né, aquela parte ali que tá água brotando do chão a 80 graus, né. A 85, sei lá. E aquilo ali é legal porque demonstra ainda que o vulcão ainda tem calor, né. É, ainda tem uma atividade. Então... Mas, no geral, assim, mais ou menos, sabe? É, e uma das coisas que a gente achou também é que já subiu bastante, né. É, a gente foi até R$4,800 hoje lá, né. Não, eu digo... Ah, a gente tá falando em subiu bastante é a questão do valor, né. Subiu bastante o valor do passeio. É. Isso é outra coisa que a gente tem notável. É, e até fazendo essa avaliação, né. A gente pagou o equivalente a R$400, né. R$160,00. Não, R$80 mil. É. Mais ou menos R$200,00 aí a cotação, né. Um pouquinho menos, até mais, então. Mais de R$400,00. Se a gente chegasse aqui do nada, assim, e fizesse esse passeio, é uma coisa, né. A gente, eu acho que ia curtir mais. Foi. Mas, como a gente já vem vendo essas paisagens há vários dias, né, meio que se repetiu, assim, um pouco do visual. O vulcão, a gente nem... Se não dissesse que era um vulcão, a gente não sabe. Nem percebe. São montanhas, né, com gelo e tal, coisa, mas... Não é uma coisa, assim, que impacte tanto. Não nos impactou tanto, pelo menos. Mas é legal. Mas é legal. Tudo vale a pena. É isso aí. E agora vamos dar mais um passeio aqui, depois da gente almoçar. Vamos aí a Antofagasta de la Sierra, que é a cidade, né, daqui, né. E o Peñón é... É uma vila, um bairro. É... Um local aqui, né. Mas olha que visual, né. Olha, esse é o visual que é a coisa mais incrível. Essa nuvem ainda que tem em cima, parece uma pintura tudo, né. Olha as montanhas, olha as montanhas ao fundo. Muito bacana. Olha o visual. Olha o visual realmente é incrível. É uma estradinha boa aqui. Estamos indo agora para a Antofagasta de la Sierra, e na estrada, quase toda ela tem essas pedras pretas. Muita, muita, muita quantidade. A gente acredita que é lava. Talvez do vulcão, talvez do próprio vulcão Antofagasta. A gente está achando que é aquele que está lá no fundo. Mas tem muitos, e tem muita lá. Tem, tem que fazer. Um local muito diferente. Caminho para Antofagasta, agora paramos aqui no vulcão Antofagasta. Tem até uma inscrição lá em cima, bem-vindos a Antofagasta. E tem uns amigos aí, os brasileiros que a gente conheceu aqui, que estão fazendo uma trilha para subir o vulcão. Eles até nos convidaram, mas a gente ficou com preguiça hoje de caminhar nesse sol aí. Mas é uma caminhada interessante. Tem uma vista bem bacana de lá. Chegamos aqui em Antofagasta de la Sierra. Vamos ver se achamos um posto de combustível. A gente não tem... Estamos com menos de meio tanque, então para garantir vamos abastecer por aqui. Vamos ver se a gente acha, né? Eu achei que era uma cidadezinha um pouco maior, mas pelo jeito é bem pequenininha também. Mais uma cidadezinha. A gente está percorrendo um pouquinho dessa cidade aqui em Antofagasta. E o que a gente percebe aqui é... Chama atenção, são as casas construídas de adobe. Que é esse material marrom, assim, né? Aqui no chão. Até aqui tem vários tijolos de adobe. Eles colocam numa forma e secam no sol. É, é uma argila misturada... Uma argila natural misturada com areia e palha, né? E aí formam os tijolos e depois constroem as casas. Algumas até parece que tem um concreto também, né? Mas a maioria... Tem umas que desvestem. Aqui. A maioria, assim, ó. É uma construção que para mim era algo, assim, antigo, né? Meio em desuso, mas aqui é muito comum. Então, até talvez porque essa matéria-prima, né? Essa argila é muito abundante aqui, né? E talvez falte outras matérias-primas que... Ou sejam mais caras, né? Também. Muito caras. É, uma construção que nos parece que é a mais barata, né? Claro, assim, são pessoas que acreditamos, né? Na maioria de baixa renda. Aqui tem um cemitério da cidade por aqui. E não achamos ainda um posto de serviço, né? Para abastecer. Mas chama atenção que a cidade tem muitas ruas calçadas, né? Calçadas, né? É. Isso pelo menos dá uma... Uma melhorada, né? Na qualidade de vida das pessoas aqui. A gente deu uma paradinha na beira da estrada aqui para ver de perto essas rochas vulcânicas aqui. Elas são bem... Forosas, parece. É, e tem um... Quando a gente chega perto e toca, bate uma na outra, elas têm um... Um barulho meio de ferro. Parece um vidro, um ferro, sei lá. Bom dia! Bom dia! Começando o nosso último dia de passeios aqui por Eupenhon. Hoje nós vamos fazer o... O campo de... O campo de pedra pômes. Pedra pômes. Acho que vai ser um passeio bem legal. Hoje a gente vai com dois brasileiros que a gente encontrou aqui. Vai ser bem legal. Eu acho que vai ser muito massa. Vambora! Agora estamos dentro da estrada aqui do... O campo de pedra pômes. A gente vai contornar aquele vulcão ali que é o Karatipanda. Aí vamos passar no salário e depois vamos chegar no campo de pedra pômes que é um pouco mais para lá. É bem pertinho da cidade. Então é tranquilo. E aí vamos passar no meio da lava, né? Do vulcão Karatipan. Para eles abriram uma estrada aqui. Tudo isso aqui na nossa volta é lava. Que secou, né? Ao longo do tempo. E virou. Solidificou a lava. A estradinha é meio ruim. Dá para vir até com um carro comum até agora, pelo menos. Chegamos aqui num outro ponto para olhar um pouquinho a paisagem. Toda essa parte escura é lava que foi expelida por aquele vulcão ali, o Karatipampa. Mas a gente está longe dele, né? Imagina o poder, a potência desse vulcão para espalhar esse tanto de lava por aí tudo. É algo incrível mesmo. E ali naquela parte mais clara, mais branca, né? É o sal. E ali tem umas gramíneas ali onde são criadas lhamas, né? Que são criadas por fazendeiros aqui, são para abate e consumo humano, né? Fizemos mais uma paradinha por aqui agora para olhar a laguna. Como é o nome dessa laguna? Karatipampa. Laguna Karatipampa. Aham. Aqui tem um corral de lhamas. Está desativado agora. E lá nessa laguna aqui tem as parinas, que são o mesmo flamingo, só que é um flamingo de regiões mais altas, mais resistente ao frio. E eles chamam aqui de parinas. Aqui a gente está chegando pertinho das parinas, vamos ver o quanto a gente consegue chegar sem tocar elas daqui. Olha aí. Elas são mais clarinhas, não tem aquele tom rosado, típico do flamingo. A gente está vendo um rebanho de lhamas e todas são fêmeas, só tem dois machos no rebanho. E depois da erupção, daquele vulcão blanco, isso aqui veio a espuma, né? Que é pedra pomes também, então é uma mistura de sal com pedra pomes. E por isso que solidificou em função da pedra pomes com a união, daí ficou uma rocha super dura. Ficou super resistente e dura. É bem grande. Mas a gente olhando não parece um salar, porque a nossa ideia de salar sempre é aquela coisa mais úmida, né? E branquinha. E branquinha. É que parece um rochedo mesmo. Aqui a gente está vendo um lugar chamado Mar de Areia, porque parece que esses vários montinhos de areia, né, que são ondas, parece um mar, né? E tudo isso feito pela apelação do vento. Areia vulcânica. Então, muito bonito também. E embaixo desse aqui tem um aeroporto. E a gente é comendo a chuva. Agora estamos aqui no campo de pedra pomes e realmente é algo impressionante. O lugar é incrível. Essas formações são espumas do vulcão branco. Ele está a 35 quilômetros daqui. E essas formações aqui, elas racham em função da amplitude térmica, porque é quente durante o dia e frio durante a noite. Então, acaba provocando essa rachadura e fazendo essas formações, dividindo, né? E o vento se encarrega de dar as formas. É incrível. Parte do material que é retirado daqui pelo vento, né, vai formar umas dunas que estão lá para o outro lado lá. Está longe aqui. Está lá atrás, olha ali. Lá atrás está a duna. Não vai dar para mostrar direito aqui, mas é para aquele lado lá. E esse material aí é muito leve. A gente pegou umas pedrinhas aqui, parece um isopor, né? Tão leve que é. Ele é formado por silício, quartzo, mica. Mica. E mais outros minerais, né? Agora a gente vai subir uma dessas pedras aí. E isso aqui é uma espuma vulcânica e ela era líquida, se solidificou. É. É uma coisa impressionante. É incrível. Aqui chegamos agora no topo de uma das milhares, sei lá, centenas, milhares de pedras grandes que tem por aqui. E daqui a gente consegue ter uma visão, ó, desse campo de pedras pômes que tem 250. 250 quilômetros quadrados. É uma partezinha que a gente vê dele, né? Mas já é enorme. É gigante. É um lugar muito incrível, assim, um lugar fantástico. Um lugar único no mundo, eu acho. E isso aqui tudo é lava de um vulcão que está a 35 quilômetros daqui, né? É uma espuma do vulcão que está a 35 quilômetros daqui. É muito lindo. Fantástico mesmo. Fantástico mesmo. Fantástico mesmo. Nós estamos fazendo uma caminhada aqui descalço sobre o campo de pedra pôneis, mas descoberta Muita gente que veio pra cá, o pessoal do Dakar Overland, de mochiteiro já, muita gente que falaram sobre isso Gostoso? É gostoso, é gostoso É um barulho do vento aí, nunca foi isso Tem gente E areia? Ai que beleza, gente, sério Dá uma estimulada Massagem Que ótimo Eu esperava que areia estivesse quente mesmo Não Música 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 Música